Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais onde no conteúdo de hoje nós temos muitas informações a serem compartilhadas com vocês Uma delas é sobre as palavras do goleiro Fábio, que respondeu a um jornalista da Rádio Tatiaia sobre as falas do Ronaldo lá no programa Boleiragem Para quem não sabe, o Ronaldo fez até um convite para que um dia o Fábio volte ao Cruzeiro por ser ídolo, por ter uma identificação muito grande ao clube Eu até falei naquela ocasião, seria muito bacana o Fábio voltar e fazer uma partida de despedida porque nós não tivemos uma partida de despedida do Fábio E eu vou colocar na tela para vocês o que o Fábio falou sobre este assunto Ele foi perguntado na saída do jogo por uma galera da Rádio Itatiaia E eu separei para vocês um recorte de suas palavras Só que antes, já deixe aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal Agora olhem só as palavras do goleiro Fábio Agora só uma pergunta local, você viu que o Ronaldo falou que o Cruzeiro estaria de portas abertas para um retorno seu com uma despedida do Fábio no Cruzeiro Você viu isso? Como é que repercutiu para você isso? Você pensa nisso? Pensando focado aqui no Fluminense, tenho contrato até dezembro Estou bastante feliz e como foi minha carreira toda Sempre me dediquei ao máximo, o tempo de contrato que eu tinha E Deus sempre me direcionou em tudo que eu fiz na minha carreira As propostas que eu não aceitei para ir para a Europa e permanecer no Cruzeiro A minha vinda para cá para o Fluminense também foi direção de Deus E minha carreira é assim, direção de Deus e muito trabalho E Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas Então os 43 anos não vão ser barreira para o Fábio? É dia a dia, sempre foi assim, quando eu tinha 19, 20 Quando eu nem achei que ia conseguir ser um atleta profissional Deus direcionou e abriu as portas lá no União Bandeirantes, no interior do Paraná Depois consegui as seleções de base Então tudo foi a mão de Deus Então estou tranquilo e descanso todo dia E me dedico para fazer o meu melhor para o Fluminense agora Olha só família, ontem um jornalista da Jovem Pan faltou com muito respeito A instituição Cruzeiro Esporte Clube Falou que o Cruzeiro era uma baba Falou que o Cruzeiro era um time falido Falou que o Cruzeiro foi vendido por menos do que o Palmeiras vendeu o Indrik para o Real Madrid Falou muitas asneiras sobre o Cruzeiro Eu vou falar para vocês, tem dois jornalistas que eu fico indignado de como ele tem espaço no cenário nacional É esse, o Flávio da Jovem Pan e o outro é o Cicinho da Arena SBT Que só fala bestagem Todo dia tem uma bestagem nova rolando no ar E desta vez o Flávio, ele coloca o Cruzeiro como uma baba Porque foi perguntado, olha, quais os times que tem chance de ganhar a Copa do Brasil? Eu, Renato Cruzeirense, eu acho muito difícil do Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil Só se acontecesse uma surpresa muito grande Só que aí, beleza, eu dei minha opinião e respeitei a camisa do Cruzeiro Já o Flávio não, ele fala a todo momento que o Cruzeiro está uma baba Ele fala a todo momento que o Cruzeiro está falido Que aí tem muitas equipes que não vão participar para nada Que só estão lá para participar Então, Flávio, a todo momento você desrespeita a instituição Cruzeiro Dobre a sua língua para falar do Cruzeiro O Cruzeiro é muito grande E quando você fala que o Cruzeiro está uma baba Vai lá no Sul, vai lá no Grêmio então E pergunta para ele se o Cruzeiro está uma baba Vai lá no Red Bull Bragantino Que é a equipe que mais gastou na atual janela de transferências E pergunta se o Cruzeiro está uma baba Porque o Cruzeiro foi lá, venceu e convenceu Não desacreditem do nosso trabalho Eu sou aquele tipo de Cruzeirense que Quando eu vejo um Cruzeirense criticando Beleza, normal Mas quando eu vejo alguém de fora criticando desta maneira o Cruzeiro Eu fico indignado Eu acho que um programa da grandeza da Jovem Pan Deveria ter alguém representante de Minas Gerais Já que eles gostam de falar tanto do Cruzeiro É bom ter pelo menos um representante do Cruzeiro por lá Para nos defender dessas asneiras Que estes jornalistas amam falar Para ganhar clique, para ganhar like Para usar a imagem do Cruzeiro E eu vou colocar aqui para vocês O que ele falou durante o programa E também vou colocar para vocês a resposta Porque além dele ter falado aquele tanto de bobagem Ele fez um vídeo, uma live nas suas redes sociais Falando com a torcida do Cruzeiro Olha, não reclame comigo Reclama com os dirigentes que faliram o Cruzeiro Foi as palavras do jornalista Flávio Lá do programa Jovem Pan Vou colocar agora na tela para vocês Tem um monte de baba aí Que baba que tem aí? Um monte de baba, pô Qual é a chance do Santos? Qual é a chance do São Paulo? Qual é a chance do Cruzeiro? Qual é a chance do esporte? Tá cheio de time que não vai fazer nada Tá, mas o Cruzeiro é o maior campeão da história da Copa do Brasil Tá, e qual é a chance dele? Nenhuma Nenhuma O Cruzeiro tem seis títulos de Copa do Brasil Tá todo mundo torcendo para pegar o Cruzeiro Tá se reestruturando Isso E o Cruzeiro O Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro Clamo com os caras que roubaram o time de vocês Gente O time faliu não foi por minha culpa não Fala com os caras que fizeram o time falir O Cruzeiro foi vendido pelo preço inferior ao do Hendrick Se vocês acham que o Hendrick vale mais do que o seu time Prova é de vocês Se não vale Perguntem para quem fez o time do Cruzeiro chegar na situação que chegou Tá bom? Três anos na segunda divisão Não fui eu, coloquei Né? E eu estou aí aberto a argumentos Se vocês me argumentarem Por que que o Cruzeiro foi vendido por um preço menor que o Hendrick Um time que fez o que fez Que teve Tostão, Tchernop Que a maioria nem viu jogar Eu vi Já falei Vocês estão falando com o cara errado Reclamações dirijam-se aos caras que meteram a mão no clube Não fui eu Olha só, família Antes de encerrarmos o nosso conteúdo Eu vou colocar aqui para vocês também as palavras do atacante Marcelo Moreno Para quem não sabe O Moreno está no Brasil O Independiente Del Valle Sua equipe veio a São Paulo Venceu o Corinthians fora de casa por 2x1 E quando ele estava saindo do estádio A galera da Rádio Itatiaia perguntou ao Moreno sobre o empréstimo Como é que ele pretende receber os 32 milhões de reais que o Cruzeiro deve ao jogador E o Moreno, cara, ídolo demais Falou, olha, o Cruzeiro vai me pagar na hora certa Na hora que o Cruzeiro se reestruturar São 32 milhões de reais E o Marcelo Moreno falou claramente que faria tudo de novo Que ele é torcedor do Cruzeiro São palavras do próprio atacante Marcelo Moreno Eu até falei aí, eu tive um comentário forte Alguns não concordaram comigo Eu sempre achei o Fábio, da minha geração O melhor jogador, o maior ídolo que eu já vi vestindo a camisa do Cruzeiro Só que a partir do momento em que eu fiquei sabendo que o Moreno emprestou 32 milhões de reais ao clube Desculpa, Fábio, tu é ídolo demais Só que o Marcelo Moreno passou na sua frente, na minha opinião Marcelo Moreno é o maior ídolo da minha geração Que eu vi com a camisa do Cruzeiro Porque eu nunca vi um jogador emprestar 32 milhões de reais para um clube Sem sequer ter previsão de receber este valor de volta Agora família, vou colocar na tela para vocês o que o Marcelo Moreno falou Ele é ídolo demais Se você concorda, já sinta o dedo no like aqui no nosso canal Agradeceu muito, entre 2020 e 2021, que você colaborou financeiramente com a situação do clube E há uma expectativa dentro do clube para saber quando você pretende que esse dinheiro seja devolvido Na parte desse pagamento E também como você viu os agradecimentos da torcida que gostaram bastante do gesto Cara, eu acho que... Quando eu voltei da China, eu já tinha feito um sacrifício muito grande Garguei um contrato muito bom para mim Para jogar no time que eu era torcedor No time que eu sou torcedor E cara, eu acho que eu faria tudo de novo A gente tem um carinho muito grande pelo clube, pela torcida Tem um respeito mútuo E aí eu acho que ver o clube naquele momento Naquela situação Mexeu, mexeu com o sentimento Acho que ser cruzeirente também é ter esse sentimento No dia a dia E você vendo o pior momento do clube Você quer ajudar E foi o que eu fiz Não podia E cara, eu sei que quando você faz as coisas de coração As coisas assim, sem intenção nenhuma De querer fazer coisa errada E sim, as coisas certas Como eu fiz Eu sei que no momento certo Eu sei que o clube vai se reerguer E tudo vai voltar normal As contas vão ser pagas A nossa família Senão a de todo mundo Então família Fica com vocês aí de casa Encerro por aqui O meu grande abraço Fica com Deus E até a próxima Fui!